É, meus amigos, esse trailer de Mortal Kombat 1 tá dando o que falar e fazendo a gente fervilhar aqui nas nossas mentes, né, pensando pra onde essa história vai, não só ali da parte do Liu Kang, né, como ele comenta ali, como ele narra pra gente no trailer, mas também com relação aos personagens que aparecem ali pra gente, né, Kung Lao, Raiden, Milena, Kitana, Scorpion, Sub-Zero, dá pra gente poder imaginar diversos cenários, até mesmo com base em um tweet recente do Ed Boon, onde ele fala dessa questão de novas origens, e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre esse trecho específico de Kitana e Milena, cara, que tem um indicativo ali que ela possa ser, talvez, rainha de Edenia, rapaz. Saudações, Delice, sou Caio Nobre, e vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site que é o meialoa.net, onde estamos cobrindo Mortal Kombat 1 por lá, tem notícias de games, críticas de filmes, análise de jogos, tá aqui embaixo no comentário fixado, e também considere se tornar um membro, cara, porque muitas das coisas que eu vou comentar aqui, inclusive, nós discutimos lá no nosso grupo do WhatsApp dos membros, que é uma das recompensas caso você se torne um sub aqui. Então, se você puder, considere se tornar um sub aqui também, pra que você possa fazer parte desse grupo e a gente possa discutir por lá também essas questões relacionadas ao Mortal Kombat 1 e no mundo dos games de um modo geral, né? Então, vamos lá, meus amigos. Primeiro de tudo, cara, tem um tweet bem interessante do Ed Boon, que dá margem pra muita coisa que a gente pode pensar a partir daquele trailer de revelação que foi apresentado pra gente na última quinta-feira, né? Deixa eu trocar a minha tela aqui pra que vocês possam ver. O X-Aces, como vocês podem ver aqui no Twitter, ele fez uma publicação relacionada à nossa querida Milena, dizendo o seguinte, se Milena foi criada por Shenzung nas timelines anteriores, então quem criou Milena nessa nova timeline? Pois é, essa é uma das perguntas que ficaram aí quando a gente viu o trailer realmente, né? Porque a gente vê que Tane Milena lá em Edenia, e como a gente bem se lembra na história de origem dela, ela foi criada pelo Shenzung depois do Shao Kahn assumir o trono de Edenia e tudo mais. Então a gente já percebe que as coisas estão um pouco diferentes do que a gente se lembra. E aí, o Ed Boon simplesmente retweetou e falou o seguinte, cara, ó, tudo isso e mais será revelado no modo História de Mortal Kombat 1, muitas coisas de origem, entendeu? E aí se a gente for lá no site oficial do Mortal Kombat 1, lá mesmo, logo no início da descrição, eles comentam lá que os personagens que a gente conhece serão totalmente reimaginados de uma forma que a gente nunca viu. E com base nessa descrição, a gente pensa que isso vai além da aparência, né? Que eles deram uma repaginada em geral, mas também eles irão modificar ali as histórias deles, como é que isso acontece e tudo mais. E aí, vamos pro ponto desse vídeo aqui, que inclusive, meus amigos, se vocês não assistiram a live que nós fizemos na última sexta-feira, eu, a Pathy e o Alanios, cobrindo aquele evento lá do papo da comunidade com o Lensdown e o Ed Boon, nós também conversamos sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo hoje, que é o seguinte, se a gente vier aqui pro trailer de anúncio do Mortal Kombat 1, justamente nesse trecho aqui, onde nós vimos aí a Kitana aparecendo, ela abre aqui as cortinas dessa carruagem que está sendo levada aqui, né? E um dos pontos que a gente já pode prestar bem atenção aqui é o seguinte, elas estão em Edenia, muito provavelmente, e a gente pode ver que toda essa galera aqui está venerando a chegada das duas, a gente pode perceber umas guardas aqui também, na parte de trás da carruagem, e eu acho que na parte da frente aqui também deva ter, que mais parecem as Doras Milagy lá do Pantera Negra, quem acompanhou esses filmes da Marvel aí provavelmente se lembram. E aí um ponto de atenção com relação a isso, nós comentamos lá nessa live também, a carruagem, a gente pode ver aqui, ó, que as cores características dela está com um tom roxo e não azul, que é o tom da Kitana e tudo, e a gente sabe muito bem que esse tipo de cor aqui é utilizado no design de quem? Da nossa querida Milena, mas também da nossa querida Sindel. No entanto, minha gente, uma outra coisa que chama bastante atenção antes da gente seguir aqui, ó, pra esse outro frame do vídeo, é o seguinte, se a gente reparar aqui dentro da carruagem, ó, esse lugar aqui onde a Kitana está sentada parece ser um assento normal, enquanto que a gente pode ver a silhueta da Milena aqui dentro, ó, e o lugar que ela está sentada está um pouco mais elevado, talvez, assim, seja uma questão de status, não sei, a gente vê um degrau aqui, por exemplo, ó, e aí a gente vê um assento um pouco mais elevado, talvez trazendo pra algo da realeza, tem essa hierarquia até mesmo dentro da carruagem aqui e tal. Então, assim, é algo que nos faz pensar. Será que a Milena, de alguma vez, esteja num status de poder mais elevado do que a Kitana em Edenia? Só reforçando, tá, meus amigos, isso daqui é uma teoria que a gente está levantando, tá, justamente por conta das cores aqui da carruagem na parte de cima e desse assento aqui também, diferente do que a Kitana está utilizando, que parece ser realmente algo para a realeza. Mas, obviamente, né, meus amigos, isso aqui pode ser, talvez, uma coincidência, entendeu? Essas cores roxas aqui podem apontar pra nossa querida Sindel que pode, sim, existir nessa nova era do Liu Kang e ela está governando lá com o Gerald e tudo mais e aí, durante o modo história, a gente vai acabar encontrando ela lá e acabar sendo revelada como a real rainha de Edenia. Assim como a gente pode também imaginar que a Milena está sentada aqui, mas não necessariamente como a rainha de Edenia. Talvez as duas até governem juntas aqui, sabe? Porque a gente pode ver que elas estão sendo, sim, veneradas pela galera aqui enquanto elas estão passando aqui na carruagem, pelas pétalas e tudo mais, a festa que o pessoal está fazendo aqui, antes de começar aquele eclipse logo em seguida do trailer. E aí, um ponto interessante, quando eles mostram a nossa querida Milena aqui e tal, ela está olhando pra baixo, e aí quando ela fixa os olhos dela na Kitana, a gente pode ver a testa dela franzindo, como se ela não estivesse muito satisfeita com algo que está acontecendo. De repente, né, como eu acabei de mencionar, as duas realmente estão no status de poder, assim, igualitário? Talvez tenha alguma sucessão do trono em voga aí, algo nesse sentido. A Milena sinta que a mais favorável aí pra poder ocupar esse lugar seja a Kitana, e ela esteja, digamos, um tanto quanto desgostosa com relação a isso, sabe? Por conta desse favorecimento. No entanto, né, minha gente, eu acho que o maior questionamento da galera, mais até mesmo do que o status ali, nesse momento em Edenia, se Milena é rainha, se ela e Kitana governam juntas, se a Sindel é a governante ali soberana de Edenia, junto com o Gerald, e elas estão ali cobiçando um lugar no poder, e a Kitana é a favorita do povo, e por isso que a Milena tá dessa forma, não tem como a gente não pensar em como é que essa Milena existe aqui, nessa nova era do Liu Kang, sem que o Shinsung tenha criado ela, entendeu? Eu acho que é por isso que o Ed Boon comentou lá no seu Twitter, né, falando que são coisas de origem ali, diferentes, né, que nós iremos ver aí quando o modo história for apresentado pra gente. Eu só sei, galera, que eu tô bastante curioso e muito intrigado também poder saber um pouco mais sobre esse modo história aqui, né, e sobre essa nova era que o Liu Kang criou, como é que vão ser as origens desse personagem, como que tudo vai ser afetado, né, eu falo da forma como a gente conhece ali dos Mortal Kombat clássicos, do Mortal Kombat 9 e tal, aquela história que tá todo mundo já careca de saber das personagens, como é que isso vai ser modificado ali nessa nova era, e é claro, se vai ficar bom também, né, meus amigos? Isso é um ponto importante aí. Vamos ver se o Chancholo vai trabalhar bem dessa vez. Eu acho que vai ficar muito legal. Pelo menos o Ed Boon pareceu bastante empolgado na live de comunidade que ele fez lá, onde nós discutimos sobre isso também. E aí, cara, o que vocês pensam acerca disso? Vocês imaginam que a nossa querida Milena possa ser a rainha de Edenia? Vocês acham que ela e a Kitana estão governando juntas? Vocês acham que a Sindel pode ser a rainha ali? E elas estão cobiçando uma posição maior de poder na hierarquia de Edenia ali e tal. Só que a favorita do povo ali é a Kitana, e aí a Milena tá um pouco ressentida por conta disso, e se explicaria aquele olhar fixo ali e meio amargurado que ela mandou pra Kitana naquele momento do trailer também. Deixa aqui embaixo as suas opiniões, pessoal, e as suas teorias, a gente vai adorar ver. E em breve a gente deve ter mais respostas acerca disso nos próximos trailers que eles vão trazer pra nós. Eu vou ficando por aqui, meus amigos, mais uma vez. Não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos! E aí E aí E aí